Música Nesta sexta-feira 16 aconteceu uma reunião técnica para apresentação dos dados preliminares levantado pelo grupo de trabalho do desenvolvimento econômico. Segundo o coordenador do eixo, Charles Chelala, diversas informações foram levantadas em relação à economia e uma delas são os entraves que a próxima gestão terá que achar soluções para resolvê-los. Identificamos que é necessário ficar muito atento para que não haja problemas orçamentários em relação ao próprio eixo mas no fundamental o que o nosso grupo focou foi identificar aqueles entraves que impedem o desenvolvimento do Estado do Amapá desenvolvimento econômico sustentável, pensado. Nesse processo de estudo, levantamento, a gente identificou que são sete os entraves que nós apresentaremos hoje e já indicando alguns caminhos para que o governador Clécio tenha condições já a partir de 1º de janeiro de 2023 encaminhar a solução desses gargalos. Os dados preliminares apontam um valor de aproximadamente R$ 223 milhões que serão investidos em 15 instituições que compreendem o eixo econômico. Durante o evento foram apresentados dados do setor econômico do Amapá atualmente e um destaque foi para o desenvolvimento econômico no setor turístico. O turismo faz parte. Nós acreditamos que o turismo do Amapá já existe, mas ele é quase que espontâneo. Falta a promoção. Então a gente já propõe aqui a criação de um calendário turístico, um plano de marketing turístico e o foco, me parece, para que nós possamos aprimorar, ampliar a quantidade de turistas, seja turistas de trabalho, seja pessoas com as viagens de lazer, seja pessoas que estão no próprio Amapá. Se você perguntar, um amapanhense não conhece o Amapá, ele chega num período de férias e vai para outros estados. Então focar nesses públicos para que eles possam conhecer o Amapá e, evidentemente, garantir uma infraestrutura, porque quem faz o turismo ele quer ser bem recebido e ter um local confortável, adequado para aproveitar as belezas naturais do nosso estado. Além do setor turístico, foram apresentados dados sobre a qualificação da força de trabalho, desenvolvimento territorial, eficácia da promoção do Amapá, investimentos em ciência, tecnologia e as metas do novo governo para o desenvolvimento econômico do estado. Lana Caroline para o Sistema Diário de Comunicação. 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 Sistema Diário de Comunicação.